Legal! E pra começar o Jogo Aberto SC de hoje, estamos ao vivo, conectado com o Milton Araújo da Costa Júnior, de 24 anos de idade. Mas quem é esse cara, rapaz? O menino de Salvador, Bahia, o Milton Meia, volante do Criciúma. Fala, meu irmão, boa tarde pra você. A pergunta que não quer calar é a seguinte, eu tô ligado que tu é lá de cima, né? No Brasil, na parte de cima. Já se acostumou com esse frio aqui do Sul? Como é que tá? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jogo Aberto SC. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Cara, é, confesso que aqui faz muito frio mesmo. É gostoso, né? Ô, o, 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 o seguinte, cara. Primeiramente, muito obrigado, tá, cara, por estar participando desse bate-papo com a gente aqui. E é notável que tu é um dos caras de confiança do técnico Tenkat. Eu tenho observado aí que tu tem, tem sido titular em várias partidas. O Tenkat pega muito no teu pé, cara? Como é que é? Tá te deixando à vontade? É uma responsabilidade grande jogar essa Série A aí com a camisa 8 do Criciúma? Fala pra nós. Ah, com certeza. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas aí eu venho trabalhando há muito tempo pra ter esse tipo de oportunidade. O professor Tenkat é um cara que ele consegue ter o melhor do seu jogador, né? E aproveitar o melhor de cada jogador que ele tem no elenco. Então, tô aproveitando minha oportunidade. E, graças a Deus, aí tô indo bem. Fez gol, né? Já tem gol pelo Criciúma? Tem ou não tem? A gente tem o gol aí, ó. Vamos ver. Fala sobre o gol que tu tem aí pelo Tigre. Conta pra nós. Ah, pra mim foi muito importante esse gol, né? Foi o meu primeiro gol na Série A, né? Tinha feito outros gols, mas não na Elite do Campeonato Brasileiro. E foi um jogo que a gente ganhou de virada, né? De 2x1. Então, foi muito importante esse gol. Fiquei muito feliz de marcar pelo Criciúma. Ô, Nilton, o Criciúma tá fazendo uma Série A agradável até ao torcedor. Porque a gente sabe que ficou muito tempo na Série C, na Série B, e depois de muito tempo retornou à Elite do Futebol Brasileiro. Como o Criciúma tá fazendo um campeonato ali pelo meio de tabela, eu queria que tu falasse pra nós. Essa briga do Criciúma é pra se aproximar de cima ou ela é pra se afastar de baixo? Conta pra nós. Ah, primeiramente, né? Nosso, acredito que nosso maior intuito é se manter na Série A, mas sempre buscando ali uma... perto da Libertadores ou uma Sul-Americana, né? O professor deixa bem claro isso sempre. Então, a gente procura se manter na Série A, porque o clube tinha muito tempo, né? Sem se manter na Série A, mas a gente tá sempre querendo alcançar ali uma Sul-Americana ou até mesmo uma Libertadores. É, condições tem. Ô, Nilton, essa parada FIFA aí, o Tigre volta a campo só no dia 15 de setembro contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Essa parada aí, ela é boa, ela é ruim? Ela colabora pra alguma coisa? É bom pra recuperar? Ah, com certeza, né? Temos alguns jogadores também no DM, é bom pra eles, né? Esse tempo. Pra gente, pra organizar algumas coisas que tá faltando no time. Então, acho que é só pra benefício mesmo do Cristiano. Rapidinho pra gente terminar. Vai dar tempo de ir na Bahia, não? Passear? Ou já foi, já voltou? Ah, tava até vendo essa possibilidade, mas acho que vou ficar por aqui mesmo, aproveitar esse tempo de folga pra dar uns treinos também, porque o tibante tem que estar sempre em evolução constante, então eu quero estar 100% na partida que vai ser no dia 15. Nilton, muito obrigado pela tua participação, irmão. Desejo muito boa sorte pra ti e que tu possa crescer muito mais aí no Criciúma, no Tigre do Sul do Estado, tá bom? Amém, muito obrigado pela oportunidade, irmão. Tamo junto. Valeu, grande abraço. Tchau, já. É, legal, é o Nilton. Gente boa pra caramba, baita jogador, hein?